A cidade de Utopia corre um perigo sério. Meus amigos vieram falar comigo e eu descobri que o pior está pra acontecer. E como eu quero bem da cidade, eu decidi uma coisa. Eu vou me tornar a pessoa mais forte. E nada e nem ninguém vai poder me parar. E assim, não importa o que aconteça, eu vou poder proteger a cidade. Agora, sério, se você quer saber o que eu fiz, e como eu fiz, e por que eu fiz, é muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva que tá muito bom, é sério. Bom dia, gente! Tudo bom? Como vocês estão? Eu tô muito bem! Esse é o bom dia do milhão, gente. É o primeiro vídeo gravando depois de um milhão de inscritos, mano. É o primeiro vídeo que eu vou fazer uma música. Mano, eu tô muito bem, eu tô insano, tô insano. Gente, é o seguinte, antes de tudo, eu queria dar um abraço nos vocês. Eu tava dando uma olhada na minha lista de emojis aqui. Eu tenho um emo, tipo, será uma sonequinha, né, eterna? Um pra eu relaxar numa cerca, que por sinal não tem uma cerca aqui, né? Eu tenho um pra quando eu estiver correndo. Eu acho que o mais perto que eu tenho de um abraço é esse de dirigir no carro invisível. Acho que com os bracinhos esticados assim, tem que parecer um abraço, né? Então, gente, obrigado de verdade. Eu tô muito feliz. Eu queria dar um grito agradecendo, mas eu não posso, porque eu fui. Eu fui no dentista hoje. A minha irmã é meio dentista, mano. Adoro demais, né? Aí é no poder. Mas, gente, como vocês viram, provavelmente na intro. Hoje nós vamos fazer uma coisa insana. Muitos de vocês sabem que eu tenho essa espada aqui, que ela é capaz de dar dano infinito. Basicamente, o dano dela funciona assim, ó. Ela dá, exato, 528 de golpe com um bônus de 60.08. Basicamente, a cada mob do Minecraft que eu mato, o dano dela sobe um pouquinho. Eu já matei 680 mobs. Então, agora, o dano total dela é de 67. Alguma coisa aí. E eu até posso aumentar o dano dela, entrando nessa minha máquina compacta. Pra eu nascer esquerda ali dos spawners. E, simplesmente assim, ó, tome. A cada mob que eu derroto, sobe um tiquinho. Por exemplo, agora o dano é de 63. O dano extra, depois sobe mais ainda. O único problema dela é o seguinte. Assim como eu, o povo do servidor tem uma armadura insana de boa. E se eu quero proteger a cidade, eu preciso de uma forma de passar por isso. Porém, eu não cheguei a esse assunto tudo de uma forma só. Aconteceu muitas coisas até eu chegar a esse ponto. E, digamos que a resposta para isso tudo está na cidade. Cadê o aeroporto? Mano, esse hospital familiar. Bom, de qualquer forma, eu tenho algumas coisas para arrumar aqui. Isso daqui é novo? Tá, espera. Eu acho que isso aqui deve ser coisa do Pedro. Daqui a pouco eu falo com ele. Antes, eu soube que eu estava vindo para a cidade e tinha que falar com ele. Então, vamos para ele. Olá, por que isso? Boa tarde. Boa tarde. Pô, você saiu da prisão como, doido? Pois é. Eu falei com o banco do gerente do banco. O banco do gerente, entendeu? Ah, entendi, 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 entendi. Digamos que eu estou com uma tornozeleira aqui. Eu estou com uma tornozeleira aqui sendo rastreada. Ah, é mesmo? Eu tenho muita coisa para te contar, mas para depois. Antes, eu queria falar com você, Apu. Ah, tá bom. Vai, vai. Mano, hoje é o grande dia, pô. É o dia da rifa? Melhor. Hoje é o dia de eu te dar os seus lucros da nossa parceria aqui no posto. E aí, quanto que deu? Sem lão para você ir para o Pedro. É nada, sério? Sério, só tem um problema que vocês nunca me entregaram a máquina e nem a comida para vender. Eu não consegui vender nada. Peraí, como que deu lucro de sem lão? Então, lucro imaginário, igual a máquina que você me forneceu aqui. Ah, meu Deus. Calma, eu vou trazer a máquina. Mas, Zé, eu fui preso. Eu fiquei uma semana preso e saí, vocês não trouxeram a máquina. Não, 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 não. Antes de continuar com esse diálogo aqui, o que é isso aqui? Então, para mim, novidade também. Mas o Pedro vai ser meu vice da hora, né? Qual novidade? Eu acabei de falar. Não, a foto. A foto é novidade. Eu não fiz isso, não. Entendi, entendi. Então, você vai para o prefeito e o Pedro para vice. Exatamente, mano. Coisas pônicos. E eu acho que isso aqui é dele. Então, ó, provas que coisas pônicos estão rolando. É, é dele. Definitivamente é dele. Mano, que bizarro, velho. Ô, pera aí, LG, você quer que eu trago as máquinas então? Você vai trazer elas? Sim, eu vou trazer. Você fica mexendo no saco toda vez que me perguntar isso. Finalmente, e de preferência, traga comida também. Ah, tá, não. Pode deixar. Bom, bom, bom. Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. Fala aí, fala aí. Sabe que não pega bem a galera votar em quem usar tornozeleira eletrônica, né? Mas ninguém tá vendo, você nem sabia? Você vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer agora. Não, não, tá de boa, tá de boa. Vou lá buscar a desgraça da máquina. Se quiser comprar gasolina aqui, ó, aqui, ó, baratinho, ó, baratinho aqui, ó, gasolina, gasolina. Apo, 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 apo. Oi, 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 oi. Oi, eu vi que você entregou a máquina. Aham, você viu? Então, mas, ó, assim, eu não vou nem criticar o fato de vocês demorarem quase um mês da vida real para entregar a máquina, mas ela tá vazia. Ah, gente, você tem que entender o que acontece, ó. Eu e o Pedrux, a gente é sócio, entendeu? Então, tipo assim, eu trouxe a máquina, agora a vez do Pedrux trazer o lanche, né? E cadê a cor da máquina? Não era pra ser vermelha? Não era só de branco, não. É que a ideia era ser uma coisa que, tipo, alguém olhasse pra cá e não ficasse na cor da farentinha, mas atenção. Dá um corante roxo aí, vai, dá, vai. Tem que ser, eu não tenho, eu tenho. Ah, a gente consegue, a gente consegue, calma aí. Pega vermelho, pega vermelho, mano do céu. Apo, tô achando que vocês façam trabalho muito meia boca, cara. Não, ô, LG, você não tá entendendo, velho. Você não tem um lápis lazuli aí, não? Mais vermelho, mais chamativo. Meu Deus do céu. Aqui, ó, pronto, pronto. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Oi, você tá falando de trabalho meia boca? O que aconteceu com o aeroporto aí? Boa pergunta, não sei. Só decepou ele no meio, né, pro hospital. Eu vou descobrir em breve isso. Eu pensei, pô, vou fazer uma viagem de avião, mas acho que não dá, né? Pois era, eu também precisava, acho que não posso. E aí? Você fala que não tá centralizado é muito pai, é? Não, é que ela é par, ela é grande pra ficar bonita, entendeu? Você tem que tirar essas coisas feias aqui, ó, de cima. Não, eu vou tirar, mas, ô, e você me deu permissão na máquina aqui pra poder mudar as coisas nela, colocar comida também? Mano, eu tô falando, mano, é muito trabalho meia boca, pô. A gente começou, a gente começou com pouco, entendeu? Agora a gente já tá, tipo, crescendo serviços. Agora é difícil de dar um pouco. O problema não é começar com pouco, é cuidar desse pouco. Deixa eu ver aqui, consigo me dar uns queijinhos e não tenho que comer. Ó, tem uma loja de comida lá. Não, mas eu quero queijinho, não vende queijinho lá, me dá uns queijinhos aí, Zé. Queijinho aí, vai. É bom esse bagulho? Nossa, é mó tralha, Zé, meu Deus. Vai, tchau, 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 tchau. Meu Deus do céu, mano. Tchau. LG, LG, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Calma aí, você não tem uma espada fânico? Tenho, tenho. O que que tem? Calma aí, eu quero testar ela, pera, calma. Vai lá, LG, testa. Tem um rato em você, pô. Não, é meus guarda-costas, vai, pode testar. Tá, ela é bem boa, hein, pô. Parabéns. Caraca. LG, não gostei não, velho. Deixa eu ver se eu estou expondo aí. Mano, ela só dá 65 de dano, por quase nada. Caraca, peraí, mas pra mim não tá... Ah, peraí, ela dá mais dano por você ter feito muitas mortes? Eu tenho uma bombifarna, não foi pessoa não. Ah, tá, tá, mano. É com essa armadura aqui, LG, bate na mão pra você ver. Deixa eu ver. Eu vou pra trás. Peraí, peraí, eu perdi vida. Eu perco vida, eu vou pra trás. É, mano, ela reconcheteu o dano. Só que assim, ela tá sem encantamento nenhum. Eu tô correndo atrás disso agora. Eu tava pensando em falar com o Biel, parece que ele tem proteção sete, velho. Ô, louco. Mano, roubado demais. Ô, mas diz aí, o que você achou? É style, né? Mano, eu achei ela maneira. Por sinal, depois quando ela estiver encantada, você pode me ajudar com um teste? Tipo, não vai ser tipo que nessa aqui que provavelmente vai matar em um hit. É uma coisa diferente. Ah, medo, mas tá, pode ser, pode ser. Tá bom, enfim, tá ficando meio tarde, tá quase dando meia-noite. Então, boa tarde, poupa, serve bem. Mano, o apoio é meio doido, mano. Se eu gravar, como eu fui no dentista gravando esse vídeo de noite, né? Mano, quando eu gravo de noite, vou gravar com o povo sempre tá meio doido, mano. Cara, cara doido. Aqueles que pra mim é muito make-and-draff, cara. Vou comprar um... Eu não tenho dinheiro. Ué, tá falando que eu não tinha dinheiro, agora eu tenho. Pô, vou comprar um pack de hamburgão mesmo. Mano, eu queria comer mais coisa ali, torrada de hamburgão, essa super comida aqui. Mano, eu acho que eu vou produzir minha própria comida pra ter uma variação de comida. Eu tô ficando louco, tô ficando louco, tô ficando louco. Eu vou comprar daqui, não sei, não sei. De qualquer forma, ali a criatura que eu necessito falar é acho que ele não tá aqui. Vamos esperar ele aparecer, vou ficar bem perto dele até ele aparecer. LG. Ah, voltou. Aí eu comecei a te chamar 40 vezes. Tá esperando. Ah, tá, voltei. E aí, mano, eu precisava falar com você. Eu também precisava falar com você. Ah, diz aí. Então, então, ah, 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 ah. Ah, sim, você viu? Eu espalhei por toda a cidade esses cartazes. E aí, eu fiz também, hein? Ficou muito fã. Você que desenhou? Não, não foi eu que desenhei. Tá aqui, ó, uma parceria, foi o Amice que fez. Mano, ficou pânico, né? Olha essa, bonitão, né, Pedro? Ah, a gente tá, mano, sempre por isso. E eu também coloquei ali, ó, bote LG, bote LG dentro da nossa coisinha aqui. Ah, isso é muito bom, porque, mano, é que como era uma loja de artefatos, tinha um anel gigante aqui que não condizia nada, né? Não fazia sentido nenhum, mano. E, ó, Pedro, você vê que você decorou sua sala, mano? Ficou pânico, né? Minimalista? É, velho, eu decorei aqui com essa flor aqui. Isso é, eu não vou desloar assim, não. Tá melhor que tem minha sala aqui. A minha nem parede tem, a minha nem parede. Mano, é o seguinte, eu não decorei isso aqui por um bom motivo. Explique-se, Pedro. Eu tinha muita coisa pra fazer hoje, cara, ontem, na verdade. E é o seguinte, eu me mudei, eu vendi minha fazenda, eu espalhei esses cartazes e eu fiz uma construção nova pra que vai ajudar a gente na nossa campanha. Isso explica o cassino, mas tu precisava realmente ver sua casa? Não, o cassino tá na frente da sua casa. Isso explica o cassino, sim. A pessoa que fez o cassino, ela comprou de mim, foi o Mandrake, e ela comprou porque realmente tava no caminho. Ele comprou o cassino e tava no caminho da minha fazenda. Ele falou assim, ó, pra não te atrapalhar, eu vou comprar essa fazenda. Pô, que da hora, né, humildasso. Aí eu tô construindo minhas coisas em outro lugar, só que daí eu também fiquei muito ocupado com outras coisas que estão pra esse lado aqui, ó. Ah, foi, cuidando da sua loja de banner, né? Porque, ó, falta dois dias pra eleição, só que o número quebrou ali que eu vi. Para com isso, para com isso, eu tô ocupado. Inclusive, me empresta de novo aquela boia, velho. Eu só consegui fazer isso aqui com a sua boia naquele dia. Pra você voar e nadar no ar à vontade, Pedro. Mas olha, não perdeu ela não, eu devorei amanhã, tá bom? Tá bom, tá bom, eu prometo. Então, eu tava ocupado, na verdade, não com a loja de banner, mas com aquilo ali. Eu tinha certeza que tinha sido você. Mano, tu lançou logo um hospital gigantesco, mano. É, velho, olha, eu pensei no seguinte, que coisa que ainda não existe aqui? Tem delegacia, tem loja de comida, tem posto de gasolina, falta uma loja de carros, né? Você acha? Ah, não quero, vou fazer. Mas faltava também um hospital, né? Porque vai que vem alguém doente pra cá, então eu simplesmente fiz esse hospital, mano. Pedro, você quer saber? Vou fazer a encomenda de ambulâncias pra colocar aqui, ambulâncias funcionais. Eu pensei nisso, aqui tem estacionamento certinho, mano. E dá pra aumentar ele até aqui, mais ou menos, dependendo da quantidade de ambulância. Nossa, fica muito doido. E cara, sabe qual é a melhor parte? Tá perto do posto, nunca vai faltar gasolina pras ambulâncias pra salvar as pessoas da cidade. Pois é, mano, e se alguém se machucar lá longe, dá pra ir de avião. Ah, é, então, LG, é o seguinte. Eu acho que eu tenho que falar pra você, eu tenho que ser sincero com você, LG. LG, a sua pista de pouso, ela foi um fiasco. Você não usou ela? Ela estava muito mequetrefe. Tava um fiasco? É, tipo, assim, eu deixei um pedaço dela aqui, vem cá. Ah, pra eu pegar e jogar fora o resto, no caso. É, assim, mano, olha, eu não escolheria uma madeira, eu tenho que fazer um chão melhor, porque isso aqui, mano, imagina se você tá andando aqui no avião, aqui é terra. Uh, desviei aqui, ó, bate no morrinho, porque a terra é grossa, cara. Hum, entendo, entendo. Pedro, eu tenho uma ideia, então. Já que a gente vai ter um hospital agora, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, ajudar o Jair em mim com as entregas, que vai ter um avião pra ele também, né, bem importante pra ter coisas de longe. E também ter um aeroporto pra resgatar os pacientes e trazer pessoas novas pra cidade. Então, mano, eu vou fazer o aeroporto virado pra cá agora. Não, melhor, virado pra cá, ó, pra minha base, porque nunca se sabe se a gente vai ver a prefeitura lá atrás, né, então virado pra cá, olha. Eu acho que a partir daqui, mais ou menos, ó, ali, assim, fica muito melhor. Inclusive, no dia que você precisar de construir esse aeroporto, o hangar, pede minha ajuda, cara, que eu vou te ajudar com umas coisinhas, umas ideias que eu tenho. Tá, peraí, peraí, eu senti que você quis dizer alguma... Deferir alguma ofensa a essa construção aqui. Essa casa tá muito grandona, cara. Dá uma nota pra ela de 0 a 10 no fundo do seu coração. LG, eu tô muito ocupado. Não, 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 volta aqui, dá nota, dá nota, senão acabou a parceria. 0 a 10, cara, cadê você? Tá 5. Tá, agora não tô nesta. Tá 3. Foi o Knight que fez, tá tudo bem claro. Foi o Knight, foi o Knight, eu nem sei que madeira é essa. Mano, por que, velho? Essa madeira é muito maluca. Não sei, é o Knight, uai, o Knight. Tá bom, verdade. De qualquer forma, então, Pedro, que eu vou vir pra arrumar isso aí, então depois a gente se encontra melhor. Uma coisa que eu queria fazer também, mano, eu queria arrumar a minha sala na microprefeitura lá, mano, pra poder receber pessoas e tirar dúvidas, tá ligado? Eu acho que tem que fazer isso logo, porque falta pouco pras eleições, a gente tem que convencer os candidatos. Ó, por sinal, trazer comida. Sim, ah, você colocou a máquina aí. Ah, o Apu trouxe. Ah, o Apu é muito gente boa. É, então, cara. Ele falou que você vai trazer a comida. Vou trazer a comida pra você agora e também vou trocar aquele banner ali. Obrigado pela boa aí. Beleza, mano, eu tenho que ter um encontro aí a meio dia, até depois. Até depois. Agora é o seguinte, aconteceu coisas estranhas. Primeiro, depois de tudo que aconteceu, o Tuguin veio e queria tirar a satisfação comigo. É, LG? Oi. Tô atrás de você. O que você quer? É, cara, eu vim pedir desculpa. Eu sei que tá meio tarde pra eu pedir desculpa, mas você tava meio irritado a última vez que eu falei com você. Eu também tava irritado, mas... Mano, eu falei com o Delete e... Cara, confia em mim. Não fui eu que roubei o Juninho. Tá, eu sei que você não roubou o Juninho. O problema não é só isso, o problema é tudo que você fez. Todas as vezes que eu tentei fazer amizade com você, você pisou em mim ou passou por cima ou simplesmente ignorou eu, mano. Eu, literalmente, tentei devolver seus itens mais do que uma vez. Você sempre me tirou do sério, me interpretou da forma errada, cara. Eu tô de saco cheio com isso. Eu vim pedir desculpa, mano. Eu acho que, sei lá, só... Tudo bem, se você não quer devolver, sabe? Tipo, já passou isso. Não quer devolver. E quando você foi em casa, e quando você foi no cofre, eu falei, abre o cofre da direita. Você, literalmente, abriu o cofre, sabe? Que tu fez e falou que não tava. Como se eu fosse mentiroso. Mano, desculpa, mano. Eu não tô entendendo. O que que tá acontecendo, cara? Eu só vim pedir desculpa. Tudo bem se você não quer aceitar, mas eu tô meio desconfiado. Tipo, tudo isso foi mal entendido, sabe? Eu não sei. Tô começando a ligar as peças agora. Não, o que foi mal entendido, eu tenho certeza absoluta. Isso sempre foi mal entendido. O único problema é a forma que você lidou. Eu sempre tentei resolver as coisas e você sempre foi pisando em mim. E daí agora você quer xingar como se fosse nada. É, realmente, mano. Eu achei que dava pra confiar em você, mas não dá, mano. Pode ficar com esses itens aí. Não tem problema se você não quer devolver. Se eu não quero devolver, eu fiz uma bolsa pra pegar seus itens e guardar pra você. Quer saber? Fica com isso e sabe de uma coisa. Eu tô cansado de... Eu não vou querer ser seu amigo. Não quero ficar perto de você. E quando eu ver o prefeito, se você cometer algum deslize, que eu tenho certeza que você dá, que você não tem cara de pessoa boa, eu vou tá lá. Ó, eu até entendo o ponto do Tuguin, mas meio que depois de tudo que rolou, por enquanto eu quero deixar em off. Eu tentei fazer muitas coisas boas pra ele, ele pisou em mim e tudo mais. Então, mano, eu posso sentir uma roda nessa hora, mas às vezes eu preciso me proteger pra não ser atacado. Bom, agora eu vou esperar da meia, da meia, da meia pra eu me encontrar com o Delete, com o Pedro, que que coisa desimportante vai acontecer. Vocês vão entender. Mano, olha o horário, já é quase meio dia. Pera aí, daqui a pouco a gente constrói. Olha o Delete ali, ó. O Pedro, o Pedro ali? Não tá, Pedro não tá? Cadê o Pedro? Opa, Dati, boa tarde. O Pedro está ali, mano. Tá vindo, tá vindo. Tá bom, vai todo mundo se encontrar então, boa. Tá, boa. Tá todo mundo aqui, né? Digamos que vocês dois vieram falar coisas estranhas sobre o House pra mim e... É isso, mano. Tá, mas você falou que a gente ia lá investigar, né? Vai lá investigar? Eu preciso mostrar pra vocês o que eu encontrei lá. Então, eu convidei o Pedro X pra ir com a gente, porque ele tava me falando coisas estranhas sobre o House também, não é não, Pedro? O que que você sabe do House, Pedro X? Ó, eu acabei de ver ele ali na delegacia, o Delete. Ele tava na delegacia todo estranho. Tipo, ele tava falando umas coisas esquisitas e não sei... Mano, tá, a gente tem que ficar esperto, porque o Apple Vex esses mesmos papo pra mim, velho. Falou que ele tava tudo estranho. É, mano, ele tá falando nada com nada, ele tava perguntando dos hambúrgueres meus que ele nem gosta e ele sabe o que é. Então, ele tá muito estranho, ele tá mexendo em uma coisa errada aí, velho. Não, pera, pera. Não, vamos por partes. Primeiro, você falou que a base dele era indestrutível e agora tem como entrar nela. Eu acho que a gente podia começar indo lá, mas antes, Pedro, que você me dá uns 5 hambúrgueres aí, tô com maior fome. Ah, tá bom. Tá, vamos lá, gente. Ó, chega aqui, me siga. Eu não falei que a base dele é indestrutível, eu falei que na base do Hars tem um quartinho que é indestrutível. Então, mas você falou que ele tava explodido, não era? Eu vou na frente. Mano, o cara é o maior traidor na frente. Vem a pé com nós, ô, se o Hars aparece ali, resolve atacar nós, morreu. Mas o Hars não tava estranho, sei lá o quê? Como ele vai atacar a gente? Então, o apoiado vem falar pra mim que o Hars tava mó estranho, eu tô achando que ele é metamorfo, vai. Metamorfo? Cara, eu bati nele uma hora e ele tava estranho também, ele tava com um papo esquisito. Ó, Pedro, você apontou a câmera pro Hars, né? Sim. Ele tava estranho na câmera? Eu tirei a foto muito rápido. Cadê? Deixa eu ver a foto. Ué, é o Hars mesmo. Peraí, o olho do Hars tem estranho nessa foto. Tá, peraí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu vi aqui na base do Hars esse dia e eu tava procurando por ele, tá ligado? Aí eu subi no Nindaste e quando eu subi no Nindaste deu pra ver um negócio atrás da casa. Nossa, que isso? Por que que já tava assim antes? Não, antes não. Pera, cuidado, cuidado pra não cair, galera. Aqui, ó, esse quartinho que eu tava falando pra vocês. Oxe, cadê a porta? Tinha uma porta aí com senha também. Mano, cadê tudo? Esses blocos realmente são indestrutíveis, né? Como que alguém conseguiu quebrar isso? Eu tô achando que isso aqui era pra ser um quartinho de segurança máxima. Eu não sei por que o Hars fez isso, velho. Na verdade, eu tenho um palpite. O quê? Eu tô achando que o Hars sequestrou meu filho. Filho? O LG já sabe de tudo, mas fica só entre nós, Pedro. Eu tenho um filho e o Hars sequestrou meu filho. Por que que você nunca falou que você era pai, mano? Caraca, é... Parabéns, eu acho. É que eu adotei ele tem pouco tempo. Pois é, Pedro, porque ele falou assim, ah, sou pai. Eu falei, não, você é palhaço, todo mundo sabe. Ele começou a ficar bravo comigo. Eu sou um bom pai, tá? Eu sou um bom pai. Tá, a gente tem, então, uma câmara destruída, tudo destruído aqui. O House não tá aqui. Ele tá agindo estranho pela cidade. E o que que isso prova exatamente? O LG, eu acho que eu vou falar pra ele, velho. Ele, porque o Pedro, ele pode ajudar nós, velho. O Pedro, você tem confiança. Pode falar, pode falar pra ele. Pedro, só. Você sabe que eu tenho a NASA lá, eu tô indo pra Lua. Tá cheio de alienígena na Lua. Eu tô achando que o Hars foi abduzido e quem tá na Terra aqui não é o Hars. É um metamorfo, é um alienígena disfarçado. Tá, tá, entendi. Mas o House alienígena foi o que prendeu o LG? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Me parecia muito o cara. Eu acho que era o Hars mesmo, porque o Hars, ele criminou o Tuguinho. O House tava mó estranho também antes de ser abduzido. Espera, não, calma. Isso faz sentido em partes. Porque assim, depois daquele incidente do mundo invertido, o Pedro que está mais ligado, não tinha o porquê o House tá contra mim. Eu até fiquei meio estranhando, mas ele veio com um papo estranho de anarquia, sei lá o que talvez tudo se encaixe. Você não falou que o Hars odeia político? Sim, mas mesmo assim, sabe? Eu sempre achei essa história muito estranha. Eu não sei. Eu não sei. Olha, eu não sei, porque é o seguinte. Esse House que eu encontrei hoje, ele tava muito diferente mesmo. Ele não tava falando muitas coisas, muito nada com nada. Ele tava confuso. Agora, o outro House que eu conversei alguns dias atrás, antes de prender você, ele tava mais ativo. Ele era diferente, mano. Vai por mim, é um metamorfo desse House que tá pela cidade, que você conversou com ele, velho. O de agora eu sei que deve ser mesmo um metamorfo. Antigamente, acho que não. Gente, eu tenho uma ideia, mas pode parecer meio loucura. Eu não sei nem se vocês vão acreditar em mim ou não, ou se vocês acham válido essa ideia sequer. Bom, você falou que tinha pedra da lua aqui. E isso é uma coisa teoricamente indestrutível, correto? A pedra da lua? Você não falou que tinha pedra da lua aqui? Não, tem pedra da lua aqui, mas foi destruído mais. Aqui, ó. Pedra da lua aqui ainda. Então, ó. Eu não entendo muito dessas coisas aí de física, avião, foguete e tal. Mas eu sei que quando alguma coisa vem do espaço pra terra, ela pega muita velocidade. E velocidade igual a força, se eu não me engano. E isso explica o porquê de destruir o telhado e tudo mais. Querendo ou não, se essa coisa caiu aqui e o house sumiu e tem um house estranho, dá a entender que o house foi capturado? Mano, eu tava pensando nisso, LG. Parece que aquele metamorfo assumiu a forma do house e o house deve estar na lua, véi. Eu pensei uma coisa. O foguete pode ter chegado, pego o house e ido pra lá. Cara, que foguete, galera. Isso aí deve ser um disco voador, mano. Você acha que os caras andam de foguete? Os alienígenas? Não sei nem se eu ainda acredito que eles existem ou não. Depois de tudo que eu vi, meu Deus do céu. LG, você já viu essa foto aqui, né? Como que você recusa acreditar nisso? Olha aí, Pedrux. Mano, pera, isso é real? É uma base alienígena lá na lua. Com ETzinhos? Na verdade, esses ETzinhos parecem estar presos, Pedrux. Parece que, sei lá, foi raptado, tá ligado? Tá, então é uma raça inteira raptada, mas... É, o house deve estar lá, véi, junto com eles. E o que a gente faz? Olha, eu posso levar vocês pra lua e a gente pode explorar aquela base alienígena junto. Eu não explorei ainda porque são muitos. Eu não tenho força sozinho. Ó, eu tenho aqui a minha roupa espacial e ela é uma roupa pra me respirar e me proteger da lua. Mas ela não é uma roupa muito boa pra se defender, por isso que eu não consigo atacar sozinho. Assim, eu não sei se a gente consegue usar as duas ao mesmo tempo, mas eu crio armaduras muito boas. Cara, com uma armadura dessa a gente conseguiria enfrentar toda aquela horda de alienígenas, mas... É, armas também. Existe um mundo também que os aliens usam armaduras. Eu sei uma coisa que consegue passar por dentro das armaduras. Boa, gente. O quê? É tipo uma espada, só que mais fina. Ela é rápida. Eu posso fazer ela? Hum, ela perfura armadura. Sim, eu posso fazer ela com esse mesmo material, que ele acumula dano. Então eu posso fazer uma rápida com 500 de dano. Então se a gente não tem defesa tão boa assim, eles também não vão ter. Verdade. Mano, então o que vocês acham da gente fazer um mutirão, tentar chamar mais pessoas e a gente vai tentar ir pra lua e tentar resgatar o Horus. Eu não sei, mano. O Horus, ele anda muito chato com a gente normalmente. Pedro, quando eu fui pro mundo invertido, quem me salvou foi ele, cara. Eu não posso não estender a mão pra ele, cara. Eu tenho que ir. Se você não quiser ir, eu entendo do seu lado, mas não existe um mundo que eu não vá. Sem falar que o filho dele tá lá e eu sou tio dele também. Por favor, Pedro, vamos com nós. É, ultimamente eu não tô gostando muito do Horus, mas é inegável que ele salvou a gente no mundo invertido. Ele falou tudo pra gente e também a gente poderia salvar o filho do Delete. Galera, é o seguinte, eu preciso de alguns dias pra me fazer armadura pra todo mundo. É cheio de oxigênio. O que vocês acham daqui uns cinco dias a gente se encontrar lá na base da NASA pra gente fazer uma excursão pra lua? Tá, eu topo. Depois das eleições, então. Tá, me parece perfeito porque eu consigo fazer as eleições e tudo mais. Então, Delete, armadura de oxigênio. Pedro, armadura de ataque e eu fico responsável pela espada que passa pelas armaduras. Pode ser? Pode ser, fechado. Gente, eu tava falando de uma tal de Happier, que é uma espada que vara armaduras, mas eu descobri que ela não tem nessa versão do mod. E eu preciso de alguma coisa forte pra conseguir lidar com os meus inimigos. E só tem um jeito, essa espada aqui, porém com muito mais dano. O problema é que pra ela ficar com mais dano, eu vou precisar farmar por muito tempo o dano dela, deixando ela forte. E pra fazer isso, eu preciso que ela seja inquebrável, porque essa espada tem uma durabilidade horrível. A forma que eu arrumei pra isso é deixando ela inquebrável. Pra deixar minha espada inquebrada, eu preciso ter reenforçamento 5 e eu já tenho. Então, só vai faltar Casco de Shulker, Netherita e Bafo do Dragão. Bafo do Dragão e Netherita são fáceis. Netherita é só pegar, é muito fácil mesmo, espalho já tenho. E Bafo do Dragão tem vários modos que me permitem fazer. Agora o Casco Shulker, o único item que eu conseguir é através do Botânia. E a única pessoa que mexe com ela é o Carlin. Porém, o Carlin atualmente é meu inimigo declarado. Eu vou ter que fazer esse item de forma ilegal. Eu vou ter que conseguir uma armadura de cavalo, que até que é fácil, já tem provavelmente. E um Dimension Catalyst, que eu vou precisar de todos esses itens aqui. Vamos invadir a base do Carlin pra fazer isso. Normalmente eu sou extremamente contra esse tipo de coisa. Mas nesse caso aqui é um assunto espacial. Eu preciso salvar a Terra e eu preciso salvar Utopia. Então eu vou contra os meus princípios de não roubar os amiguinhos. Simplesmente pra poder salvar tudo e todos, mano. Isso é por Utopia. Isso é pelos meus amigos. Isso vai salvar até o Carlin, por mais que eu seja contra ele. A poça de mana ele já tem. Agora eu preciso saber o que mais ele tem pra poder fazer esses itens. Tá bom, vamos ver. A primeira coisa que eu preciso é de combustível do pesadelo. Que é só pegar carvão e jogar no negocinho, né? Então eu vou pegar quatro carvões. Ó, esse foi fácil. Agora eu preciso fazer rocha viva. Pra fazer essa rocha viva, eu tenho que achar uma margarida pura. Floating, puridez ou essa coisa rosa e colocar eles. A armadura de cabalo já tem que ter aqui pra mim. Agora esses outros itens eu acho que tem naquela casa de trás dele pra gente fazer. Aqui, margarida pura. Ó, tá aqui, mas como que faz? Bom, eu achei um tablet cheio de mana na casa do Carlin. Vamos ver se ele vai ser o suficiente pra fazer alguma coisa aqui, ó. Mano, isso vai ser pelo bem de utopia. Tá bom, demorou, mas foi. Conseguimos fazer mais um processo aqui dessas pedras mágicas. Meu Deus, isso aqui é complicado. Agora ele vai precisar de uma pérola do fim e um catalisador alquímico. Aí ele vai precisar de dois suportes de poções e uma pérola de mana. Aqui é só pegar uma enderpearl e dropar na mão. Ah, que fácil. Dá pra fazer aqui isso, né? Então foi, boa. Joga isso tudo aqui pra cá. Grafita esse item e grafita esse. Tá. Pelo que eu entendi, agora com tudo em mão, a gente só precisa colocar esse Dimension Catalyst embaixo das coisas do Carlin aqui, ó. Desse tablet de mana. Eita, até quebrou um bloco dele aqui, ó. Coloca ele aqui e daí ele vai ser carregado pelo tablet de mana. E agora, foi. Tá, beleza. Temos um casco shulker. Isso funcionou, isso é muito bom. Agora, como o Carlinho pode descobrir, vamos atrás de outro armadura de cavalo lá em casa e a gente vai ter dois cascos shulker pra fazer esse craft. Vai estar muito bom. Tá bom, estamos voltando aqui já, mano, da casa do Carlinho. E tá, temos dois. Agora eu quebro esse daqui rápido rápido. Ele não pode descobrir. Coloca esse aqui, esse aqui. Essas outras coisas eu vou dar pra ele de presente. Eu não tenho utilidade. Então toma, toma, toma. Tchau, 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 tchau. Vai, 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 vai. Boa, estamos em casa agora e temos todos os itens, na real. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Antes eu posso tirar tudo daqui da minha barra de itens que eu tenho que fazer, já que eu já fiz os itens, né? Agora eu posso pensar aqui, ó. Hanglet It. Eu quero fazer o kit de reparação. Pra fazer ele, eu vou precisar de Hosen Quartz e Guildfern. Hosen Quartz eu tenho, mas Guildfern não. Tá bom, então eu só preciso de uma tesoura e eu preciso sair buscar samambaia. Tá, essa parte vai ser fácil pelo menos, né? Eu espero. Andei um tiquinho e vários dos bilhões que eu andei não tinham samambaia. Até achar esse. Só tem samambaia nesse bioma. Vou pegar tudo. Se bem que... Agora ele vai pensar. Vai ter destruído o item. Então nunca mais vou precisar, né? Mas eu peguei, né? Agora vamos pra casa. Derrete umas barrinhas de ouro. E tá lá. Guildfern. Já vou misturar todo o Hosen Quartz com o Guildfern, que são dois minérios maneiros. E vamos ter... Hanglet It, mano. Oh, 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 oh. Tô fazendo bobeira. Tô fazendo a barra do minério. Eu falei, mano, liberou um... Liberou um craft novo aqui em cima do Minecraft. Que eu fiz de errado pra acontecer isso, mano. O que tá acontecendo? Será que bugou alguma coisa? Mas não. É que era pra fazer o kit de reparação e sem querer eu fiz a barra, que eu nunca tinha feito antes. Tá. Agora temos o kit de reparação de Hanglet It. Que vai sobrar um pouco, mas eu acho que eu nunca vou usar. Na real, eu tava vendo aqui e eu cometi um erro. Pra eu poder deixar minha espada inquebrável, primeiro ela tem que ter upgrade de netherite. Então, vamos pegar mais uma barra de netherite. Ó, também peguei aqui o nosso sistema. Um kit de saldo end, disco musical e uma cabeça de mob pra liberar mais upgrades nos nossos itens. Então, quero o que você queria. Ah, esse aqui já tem. Então, tome esse aqui. Agora, este aqui. Agora, finalmente, inquebrável. Olha, sombrou a garrafinha aqui. Mano, essa espada aqui ficou trevosa, né? Mano, gostei. Agora, teoricamente, ela não quebra mais. Então, vamos bater nos esqueletos pra testar. Matei com os esqueletinhos aqui, com quase nada. Tipo, muitos. A durabilidade dela continua inteira. E o melhor, o dano dela já subiu pra 70. Tá, agora sim. Eu vou formar dano infinito pra essa espada. Me aguardem que no próximo episódio, esse dano que tá aqui em 70, no mínimo, vai estar 200. No mínimo. Agora sim, a gente vai poder proteger a cidade. Vamos ajudar o Daletinho e o Pedrux. Mano, isso vai dar bom. Isso vai dar bom. Ou não.